Divino Companheiro Já desci parte toda sombra, já tenho luz, ó luz bendita, o amor Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me, até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Não, não me deixe só no caminho Fica, Senhor, ajuda-me, ajuda-me, até chegar Fica, Senhor, ajuda-me, até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, onde Pascal Fica, Senhor, como eu poderia ser Fica, Senhor, como eu pode ser Obrigado.